Opa! Chegamos, senhoras e senhores! E com uma super novidade. A gente sabe que vocês gostam de exclusividade, né? Então se preparem porque agora nós temos o clube de membros do Link Podcast com muitas vantagens pra você aproveitar. É presente, emojis personalizados e, claro, conteúdo exclusivo. Agora, mudando de assunto, já imaginou? Então, vim acompanhar a live aqui dos nossos estúdios. É isso mesmo, gente! Quem faz parte do clube de membros tem essa chance, essa oportunidade de acompanhar os bastidores de pertinho. Não é isso, Lucas? É isso aí, Matheus! Você vai poder conhecer a gente de perto e também o seu famoso favorito. E pra ter tudo isso é só clicar aqui, embaixo do vídeo, no seu lado direito. Assim você se inscreve no clube de membros do Link e tem aquele acesso privilegiado. Vídeos inéditos, selos de membros, presentes e muito mais. Tudo isso em nome do entretenimento da família brasileira. Você tá esperando o quê? Já clica aqui agora, se inscreve e bora aproveitar tudo que o nosso clube tem pra te oferecer. Olha só, pessoal, com quem eu estou aqui do meu lado pra o deleite da nação. A pavoa. Ah! Ah! De onde você tirou essa ideia, cara? Na verdade, é o grito do pavão do Salomão, que tá lá na fazenda. Ai, que saudade do Salomão. É mentira, eu não saí não. Tô voltando hoje na festa de noite. A bafuda vai grudar no teto de susto. Tô voltando aí, viu? Agora, me fala uma coisa. Você fala bafuda. Você consegue identificar o bafo da Deolane? Cheiro do quê, por exemplo? Tem cheiro de cigarro com alguma coisa... Aquele cheiro de saliva, quando você fica sem escovar o dente. Eu senti muito forte, a Babi sentiu e o Chayam sentiu. Só que eu senti mesmo no cuspe, quando escorreu o cuspe dela. Que ela cuspiu o ovo e teve um dia que tava com cheiro de ovo junto. E ela tem mau hálito mesmo. É um mau hálito real. Tanto que eu passei no teste da verdade, né? E vocês viram medindo minha fala, meu coração... É verdade a história dela. Então, é uma mistura de cigarro com ovo e o que mais? É um cheiro da boca. Como é que eu consigo explicar? É um cheiro podre mesmo. A Babi resume isso. É um cheiro podre. Eu não sei se é a halitose, se é o cigarro, mas eu acho que ela fuma muito. Ela vai fumar coisa de... Toda hora que abre o confinamento, quando abre a casa, ela vai fumar. E ela fuma muito. Existem fumantes, amigos meus lá dentro, que escovam o dente. Que não tem esse mau hálito que ela tem. Então, não é só por conta do cigarro, não. Alguma coisa podre ali. Débora Albuquerque, querida. O que te trouxe aqui pra fora? Conta pra gente. Abre o seu coração cor-de-rosa. Ai, amigo, eu não sei. Eu tô tentando descobrir. Eu tô... Eu quero estar na fazenda. Eu lutei muito. Eu não entendi. Tô toda lenhada. Segundo o reality que eu tomo. Eu sou a tombada dos realities. Prazer. Eu nunca ganho reality. Mas eu tenho certeza que eu vou ganhar um emprego na Record. Com certeza. Eu tô aqui me oferecendo. Eu sou humilde, sim. Eu tiro foto com os famosos, sim. Eu gosto de aparecer, sim. Por isso que a dona Márcia Felipe me apelidou no Power de Pavoa. Foi ela que falou que eu parecia um pavão. Então, beijo. Márcia, você foi uma inimiga honrosa. Porque você nunca usou palavrão. Hoje em dia eu gosto de você. Porque depois de viver com a Deolane, seus inimigos viram uns anjos, né? Pois é, Deolane. No começo do programa, você ali quase foi pro Grupo A. Quase fez uma aliança ali com a Deolane. Até porque vocês tinham uma amizade aqui fora. Você mandava muito direct pra ela. Enfim. Tanto que as próprias irmãs depois usaram isso. Ela começou a gritar lá pros ADMs. Soltaram aqui e replicou na internet que vocês eram amigos. Amigas, por que que isso aconteceu? Essa rachadura entre você e a Deolane? Queria entender da parte dela, né? Na verdade, eu procurava muito ela. Porque, sim, pra mim ela era uma mulher que representava aquela coisa boa. De uma mulher que defende as outras. Quando teve o Paranauê do Caio Castro, né? Ela foi em defesa das mulheres. Que era um absurdo que o Caio Castro tinha falado. Então, eu falei, putz, que mulherão. Aí eu fiz um evento com ela em janeiro. Que era sobre o universo feminino. Em que ela fez o negócio de mulheres. Então, eu realmente achei que seria uma mulher que na fazenda ia levantar a causa das mulheres. E aqui fora, sim. Cara, ela fazia festas legais que eu queria ser convidada. Ela era uma mulher super famosa. Eu adorava quando ela fazia stories comigo. Subiam meus seguidores. Então, eu sou super sincera de falar. Sim, eu mandava um monte de direct pra ela. E ela não respondia, tá? Porque ela é metida mesmo. Eu achava que era porque ela tinha muito fluxo de coisa. Mas agora, sabendo que ela leu e não respondeu de propósito. A gente vê que realmente ela é arrogante. E tanto que ela me seguia de volta. Um deles foi eu pedindo pra ela seguir a minha conta. Que eu pedi pra ela. Ela me segue. Afinal, ela tinha me contratado. Ela me pagou pra ir pra casa dela divulgar os produtos dela. Então, eu pedi sim pra ela me seguir. E venho com toda humildade, toda sinceridade falar. Quando eu gosto de um artista, eu tiro foto. Por exemplo, eu vou tirar foto com você, tá? Porque você é celebridade. Vai pro meu Instagram. E é assim. Eu sou uma pessoa simples. Eu sou uma mulher normal, como vocês aí de casa. Eu sou uma mulher que sou sub-celebridade. Eu não sou famosa. Então, sim. Eu vejo uma pessoa famosa. Eu fico empolgada. Eu quero mandar mensagem. Eu quero ser amiga. Chegando lá na casa, eu pensei. Então, você é carente. Sou super, né? Quem viu o Power sabe. Sou super carente. Você falou de remédio também. Você toma remédio? Tomo. Toma remédio por... Você falou lá por causa da síndrome do pânico. Sim, eu tenho síndrome do pânico. Eu tive alguns problemas na minha adolescência. Começou na infância. Passou pra adolescência. Eu sempre quis ser artista. Eu estudei bastante. Estudei teatro desde pequena. E assim, trabalhei com 15 anos. Saí pra morar sozinha com 15 anos. E tive a síndrome do pânico que, infelizmente, não tem cura. Quem tem, sabe. Eu uso o remédio chamado frontal. E há muitos anos. E agora eu quero saber quem, pra você, não pode levar esse prêmio de um milhão e meio de reais. Pétala, Deolaine, Morango. Pode fazer a lista? Pode. Pétala, Deolaine, Morango, André. André. Quem é a ovelha? Ovelha, você vai com todo mundo. Ah, ovelha. Não, ovelha não. O colorado tem que ganhar. Por mim, ficar para os bichos. O prêmio ficar para os animais. Tô brincando. Mas assim, quem não pode ganhar são as pessoas que são do tal Grupo A mesmo. Porque assim, esse Grupo A, até te respondendo a primeira pergunta. Eu nunca quis fazer parte do Grupo A, tá? Quem colocou na tábua, assim, foi o Tomás. Tomás, pra zoar ele, né? Porque eu odeio que chame de Tomás. O Tomás colocou a fotinho de todo mundo e começou a elaborar um grupo. E eu saí do quarto falando do Fofinho. Que foi após a coletiva de... Fofinho é o esposo dela. É, muito falado. Bruno Salomão. O Bruno Salomão foi um dos participantes mais ativos. Ele atuou mais do que o André na Fazenda 14, tá? Ele participou muito mais do que muitos que estão aqui. Morango, André, juntar um balaio de plantas ali. O Fofinho participou mais. Mas, inclusive, eu acho que ele vai pra 15, tá? Já fica a dica, Carelli. Enfim. E é isso. Já me perdi no que eu tava falando que eu sou atrapalhada. Eu falo rápido. Eu sou hiperativa. Pétala. Não é personagem. Eu sou assim mesmo, tá, gente? Pétala. Ai, credo! Que mulher terrível. Lívia Andrade. Você ganhou uma nova melhor amiga. Você nunca esteve errada, Lívia Andrade. Está caindo a máscara de Pétala. Uma mulher que levantou assédio, sem ter assédio. Chayanne. Era apaixonada por Kerline. Tá? Nunca olhou pra Pétala. Eu vivi com Chayanne. Era um cara legal. Não teve nada de assédio com mulher nenhuma. Achei ela me respeitava como mulher. Tinha distância de mim. Até por respeito. Então, nunca houve isso. Pétala levantou altas mentiras. Vitimista pra caramba. Fica acusando os outros de vitimismo. E vive se vitimizando. É o fake do fake. Como diz o meu amigo Alex, nada orna nela. A minha voz. Nada, nada, nada. É uma mulher bonita que tinha tudo pra ser uma mulher talentosa. E trazer aquela coisa das mulheres. Mas é uma mulher que me decepcionou. Eu iniciei o reality querendo ser amiga dela. Com a Deolane de rebarba. Pra gente fechar, quem vai levar o prêmio pra você de um milhão e meio? Quem eu acho que vai levar? De coração, eu acho que vai levar a Deolane com o contexto dessa história. Por quê? Por causa da influência dela na internet. Você acha mesmo que a Deolane vai levar? Eu ainda não tive informação externa, Felipe. Mas eu achei muito estranho ela conseguir trazer da roça. Mas foi muito pouca a diferença de voto entre você e a Ruivinha. Mesmo sendo muito pouca. Menos de um por cento. Foi fatal pra mim. Eu queria estar lá. É muito duro saber que tem pessoas lá, até do meu próprio time B. Tem pessoas lá que já queriam estar aqui fora. Que já chegaram a verbalizar isso. Ai, como eu queria estar com minha namorada. Ai, por mim eu só quero divulgar minha música. A própria Deolane fala, Cadu, Cadu, o que eu estou fazendo aqui? Ai, eu não quero fazer tal dinâmica. Mas olha, deixa eu te falar. Deixa eu te falar uma coisinha. Espera, ouça o titio. Você vai ter muito tempo. Você vai ter muito tempo pra conversar ainda. Você vai ter muito tempo. Você vai ter muito tempo pra falar tudo o que você precisa falar. Mas eu posso te falar uma coisa? Foi ótimo te ver aqui fora. Ai, não. Não fala isso. Ótimo. Fala que vamos... Carelli, Carelli, a gente vai mandar uma bomba relógio pra fazer. Mas já estão te chamando porque você vai ter que entrar agora numa outra gravação. Ai, se for o lugar certo, o O. E a gente vai ter que encerrar por aqui. Lucas, o O, você péssimo apresentador. Você é muito parcial. Se inspira aqui. Isso aqui que é apresentador. Um beijo pra você. Um beijo. Chora, Luquinhas. Opa! Chegamos, senhoras e senhores. E com uma super novidade. A gente sabe que vocês gostam de exclusividade, né? Então se preparem porque agora nós temos um clube de membros do Link Podcast. com muitas vantagens pra você aproveitar. É, presentes, emojis personalizados e, claro, conteúdo exclusivo. Agora, mudando de assunto. Já imaginou? Vem acompanhar a live aqui dos nossos estúdios? É isso mesmo, gente. Quem faz parte do clube de membros tem essa chance, essa oportunidade de acompanhar os bastidores de pertinho. Não é isso, Lucas? É isso aí, Matheus. Ó, você vai poder conhecer a gente de perto e também o seu famoso favorito. E pra ter tudo isso é só clicar aqui, ó. Embaixo do vídeo, no seu lado direito. Assim você se inscreve no clube de membros do Link e tem aquele acesso privilegiado. Vídeos inéditos, selos de membros, presentes e muito mais. Tudo isso em nome do entretenimento da família brasileira. Você tá esperando o que? Já clica aqui agora, se inscreve e bora aproveitar tudo que o nosso clube tem pra te oferecer.